Nós, conselheiros, trabalhamos sempre buscando fornecer o melhor para o idoso, procurando diversidades para o idoso, melhoria e acreditando na terceira idade, que ela consegue, desde que ele esteja bem de saúde, física e mentalmente, ele é um idoso jovem ainda, ele consegue fazer várias atividades físicas, então nós, conselheiros, também entendemos essa parte e em todas as reuniões de idosos que eu estou presente, que eu tenho ido, o que sempre eu escuto falar, que eles gostariam de ter um dia de lazer, um dia diferente, não só simplesmente eles acham que o idoso teria que ficar sentadinho ouvindo, eles buscam, coisas atualizadas e é isso que nós estamos buscando através desse evento, o qual fomos convidados a participar e também tivemos o apoio da CECID e é isso aí, nós vamos estar trabalhando sempre com dessa forma, tentando atualizar, buscando aquilo que o idoso gosta de atualização. Então, eu acho que eu espero que todos se inscrevam nesse evento, quem quiser participar, tem lá o contato, também pode nos procurar e nós vamos auxiliar naquilo que for possível. Na cidade, haverá outros eventos durante a semana e aí nós vamos estar encerrando no dia 5 do 10 com esse evento grande, que é uma área de lazer muito grande, com pesca, com jogos e piscinas e nós acreditamos que o idoso é capaz de participar de tudo isso. também teremos monitores para ajudar na dificuldade ou no entendimento, eu acho que vai ser um dia bem gostoso, bem legal.